Boa noite, Tânia. Gratidão. Tudo bem, professor? Oi, Jana. Tudo bem, menina? Prazer é todo nosso. Que legal, Tânia. Que legal, professor. Foi uma coisa assim, sem combinar, né? Verdade. É legal que as meninas vão criando coragem aí. Mas, bom, primeiro, você tem alguma pergunta para fazer? Alguma dúvida que quer compartilhar aqui com o pessoal? Eu tenho, sim, algumas, muitas dúvidas, né? Eu sempre trabalhei, na verdade, com artesanato a minha vida toda. Mas, é, chegou um momento da minha vida que eu tive que parar com o artesanato para poder cuidar do meu marido, né? Ele tinha diabetes, militos. E ele teve problema de falência renal. E teve que começar tratamento de rodiálise. Então, eu tive que parar com o meu artesanato com tudo. E foram sete anos de tratamento. E, em 2018, ele veio a falecer. Então, aí entra também nessa reflexão que o professor está fazendo, né? É sobre a gente aceitar, né? Você ter que entender que, mesmo uma perda tão profunda, a gente precisa aceitar. Entender que aquilo foi o melhor para ele. Eu tenho uma filha de 28 anos de idade, a Donata, e o João Pedro, de 13 anos. É lógico que é uma falta imensa que ele nos faz, mas a gente sente a presença dele a cada momento. Nos dá novas oportunidades, como essa de recomeçar no artesanato. E eu tenho a grande satisfação e alegria de falar que foi através das suas mandalas, professor. Então, eu quero hoje aqui deixar registrado a minha gratidão. O senhor não imagina como eu sou grata pelo seu trabalho, pela sua assistente, Jana, por tudo que vocês fazem para mim e para tantas outras pessoas que, em meio a essa pandemia, em meio a outros problemas particulares, viram no trabalho do pontilismo, um meio de recomeçar. A palavra certa é recomeçar. Então, fica aqui a minha gratidão. E que Deus abençoe muito vocês. Eu estou começando... Eu estou engatinhando, né? Começando novamente. Mas, assim, eu estou fazendo o curso completo, né? Com o senhor. E está sendo maravilhoso. Eu assisto todas as lives, estou aqui sempre tentando participar de alguma forma. E a gente está aprendendo demais, demais, demais. Então, eu sou só gratidão mesmo. Poxa, obrigado. Eu fico, assim, extremamente feliz, honrado em poder ouvir tudo isso, né? A gente sabe que, claro, existe essa dor da perda, né? Mas a gente... É uma coisa que eu acredito no meu coração, que é a questão de trazer esperança, sabe? Aqui no canal. Trazer essa... Essa motivação, assim, para o dia a dia. E o vício de você, assim, é um... É uma emoção muito grande. É um momento de recomeço. Eu fiquei muito tempo parada. E eu não sei nem explicar. Eu estava mexendo no celular e, de repente, vi algo sobre mandala, pontilismo. E eu sempre tive verdadeira adoração por mandala. Mas nunca tinha trabalhado com mandala. A não ser em uma aula que eu tive gratuita dentro dessa clínica de hemodiálise, onde eu aprendi a confeccionar o olho de Deus, que é feito com lã. Mas aí eu desenvolvi outras mandalas, né? A partir da lã. Mas eu acabei parando. Eu queria mesmo voltar a pintar. E quando eu encontrei as suas aulas no YouTube, foi, assim, um... Foi um misto de alegria, de... Muito obrigado, meu Deus, né? Encontrei o que eu estava procurando há tanto tempo. Então, as aulas estão preenchendo, sim, essa necessidade que eu tinha de retorno. Eu me identifico muito com a sua didática, né? Com todo o carinho que a Jana dispensa para a gente durante as lives. Seja conversando com a gente ou seja apenas respondendo nos comentários. Então, a gente se sente em família, né? Então, eu gostaria de passar essa mensagem para os amigos mandaleiros e mandaleiras. Que não importa se você nunca fez um pontinho. Se você não tem tanta intimidade com o artesanato. Mas pegue um pedaço de papelão. Foi assim que eu aprendi. Pega um pedaço de papelão. Risca o círculo com a ajuda do compasso. Pinta com uma tinta preta. E você vai começar a fazer as suas marcações, como o professor ensina. E você vai sentir a vida brotar dentro de você. É isso que eu desejo para todos. Agradecer toda a sua ajuda. Eu fiz várias mandalas já que eu aprendo nas suas lives. Hoje eu passei o dia fazendo uma encomenda para um aniversário. De pequenas mandalas. que vão compor uma instalação de mandalas no painel. Então, eu estou bastante feliz e realizada. E graças à sua ajuda. Que legal. Eu que agradeço. E ouvir essas palavras só fortalece a gente em relação ao caminho que a gente está seguindo. Foi uma coisa assim que Deus me deu. Essa força para poder falar coisas boas e trazer esperança no coração das pessoas. Tranquilidade. E justamente foi um período que a gente começou um pouquinho antes da pandemia. E eu sinto que é uma família. Feito o que você falou. Estamos aqui entre amigos. E o objetivo é realmente a gente trocar experiência. Trocar gentileza. Trocar amor. Compartilhar ideias. Eu estou aqui, claro, como professor. Mas eu me sinto igual a todo mundo. Meu sonho é que cada um de vocês andem com as próprias pernas. E consiga evoluir bastante nesse caminho das mandalas e da vida também. A Jana está perguntando se tem mandala para a gente ver isso. Vou levantar e vou mostrar. Olha que legal. Do Ho'oponopono, né? É. Tem várias aqui, né, professor? Linda. Que legal. Nossa, para a gente é uma alegria. São recomendas que vão aparecendo e a gente faz. E sempre inspirados nas suas aulas, nas suas lives, né? E é só gratidão mesmo. Legal, Tânia. Obrigado por tudo aí, pelo carinho, tá? Eu que agradeço muito. Maravilha. Maravilha mesmo. Um beijo aí no coração de vocês, na sua família. Também a gente está aqui. O que precisar é só chamar a gente no WhatsApp lá, no suporte, no direct. Conta com a gente aí. Muito obrigada por tudo, professor. Tchau. Um beijo no coração aí. Um beijo, Tânia. Fica com Deus, Jana. Tchau. Deus abençoe vocês. É muito bom. Foi um prazer, tá? Eu digo o mesmo. Foi um grande prazer, uma grande honra. Muito obrigada. Beijo. Beijo. Tchau. Parabéns aí. Tchau. Tchau. Então, a live de hoje fica por aqui. Eu queria agradecer a todos vocês. E não esqueça que amanhã, às 19 horas, a gente vai estar aqui presente, tá bom? Eu e Jana. Um beijo no coração de vocês. Até amanhã. E aí E aí E aí E aí